Bom dia a todos, dado que os minutos que me dão devem ser bem geridos, então eu queria começar por invocar São Francisco de Assis, aquela oração universal que ele compôs, e que hoje em todas as igrejas recitamos, e que estamos aqui, afinal, nesse primeiro painel, três religiosos, três pastores, um da igreja católica, eu, o reverendo pastor Tony Anzinga, que é da igreja Batista, e o reverendo Luciano Gianecca, da igreja Pentecostal, para dizer que aprendemos da Bíblia, que todos rezamos e lemos, e Francisco de Assis interpretou, no seu tempo e para o nosso tempo, para dizer, Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Se houvesse tempo, havíamos de cantar, mas como o tempo é escasso, apenas dizemos em poucas palavras, o que isto significa. Aliás, foi o que o grupo animar dos nossos jovens, pôs em evidência, Senhor, fazei de cada angulano um instrumento da paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver tristeza, que eu leve a paz, onde houver dúvida, que eu leve a fé, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, alegria, e que cada um, cada angulano, devia sentir isto. Aliás, foi o que nos disse, doutor Francisco Viana, e que os consensos que queremos, são precisamente, para que cada angulano se sinta um instrumento da paz. Dito isto, em nome dos meus colegas pastores, então digo com um bom dia a todos, aos senhores organizadores deste congresso, a vós todos congressistas, Aos presidentes e representantes dos partidos políticos, às nossas autoridades tradicionais, um bom dia. A paz na terra, anseio profundo dos seres humanos de todos os tempos, não se pode estabelecer, nem consolidar, senão, no pleno respeito da ordem instituída por Deus. Diz-se o Papa João XXIII, na sua encíclica, Pátria Miniterris, logo no princípio. Sinto-me feliz, eu, Zacarias Camoenho, por participar no Congresso da Nação, promovido por entidades idóneas, nesta hora em que todos sentimos os imperativos de mudanças, e a Igreja Angolana, atenta aos sinais dos tempos, ofereceu-nos em fevereiro passado, a sua mensagem intitulada, por uma nação a construir, e um Estado a consolidar, visando assim, as próximas eleições gerais, previstas para o próximo mês de agosto. Sinto-me feliz, não por sentir-me com capacidades para trazer novidades, que não trago novidades nenhumas ao Congresso, mas por sentir-me lembrado na qualidade de um mais velho. Pois, diz um ditado umbundo, Ocipala Chukulu Ombindi, a presença de um mais velho é proteção. Eu pensava que seria o mais velho aqui desta Assembleia, porque já tenho 87 anos, mas quando soube, quando soube que o meu amigo, General Cassessa, tem 90, então sentimos já, pus-me no meu lugar. portanto, General Cassessa, Ocipala Chukulu Ombindi, quer dizer, a presença de um mais velho é, é que? É proteção. Nos sentimos protegidos pelo teu cabelo branco. Nos sentimos protegidos para dizer, se nos perguntarem, mas quem mais velho estava lá nesse tal Congresso? Podemos dizer, esteve o Cassessa. E quem é que não conhece o Cassessa? Sinto-me feliz por isso, e então, nesta Assembleia, assim, etariamente falando, eu, como o Cassessa, é general, é general da reforma, eu vi os olhos, estes meus olhos, como os olhos do Cassessa, vimos e contemplamos os olhos do Agostinho Neto, primeiro, comigo, a loucuras em Paris. Tal era o meu desejo de conhecer o Agostinho Neto, pelas suas poesias e pela sua aventura de libertação, que quis ter um encontro com ele e nos encontramos, a loucuras em Paris, na presença africana. estes meus olhos viram, com o mesmo entusiasmo, de conhecer também um outro líder, o Sr. Alden Roberto, em 1974, quando eu me preparava para a ordenação de bispo em Kinshasa. Ele soube da minha presença e soube que o Padre Zacarias queria vê-lo e ele veio ao meu encontro lá na procuradoria onde eu estava hospedado. Estes olhos viram o Dr. Jonas Savimbi em 1991, em Portugal, onde a Siasta estava a fazer a peregrinação pelos locais de onde partiu a evangelização há 500 anos e que também ele estava em Portugal por razões dos acordos de Bicés e os famosos acordos de Bicés estávamos três um na qualidade de presidente da república, um engenheiro José Eduardo dos Santos e o outro na qualidade de presidente da FNLA e ele Savimbi na qualidade de presidente da UNITA. Se estes olhos viram os três pais da nação angolana, também estes ouvidos ouviram e escutaram os três líderes da luta armada e estas mãos estas apertaram suas mãos com Agostinho Neto na sagrada esperança de um só povo uma só nação. Apertaram as mãos de Holden Roberto com o sonho de liberdade e terra como também apertaram as mãos de Savimbi o sonho de uma independência total de Angola. Portanto, sinto-me feliz por estar convosco doutor Francisco Viana nome que nos remete a um outro nacionalista coerente que foi o seu pai o doutor Gentil Viana doutor Marcolino Moco cujo apelido me transporta para o pico mais alto do Planalto Central e a história dos seus avós bem encrustada no reinado do Bailondo Sr. Eduardo Paim que representa como é importante a intervenção da arte e da música em particular na vida política de um povo que sonha com a liberdade que sonha com o desenvolvimento como bem o disseram os nossos jovens no início desta celebração sinto-me feliz ao participar convosco caros pastores reverendos Tony Zinga e Luciano com doutor Tony Zinga andamos durante dez anos quase no Coiepa corremos o mundo que muitos não sabem de como éramos convidados éramos tido o Coiepa como o grupo como a entidade como uma associação em que os europeus confiavam os americanos confiavam para conhecerem um pouco mais o que é Angola e nós com o amor pátrio fomos dizendo falando das possibilidades de Angola e pedindo que Angola fosse de facto visto com olhos mais de optimismo do que do pessimismo que então alastrava antes do ano 2020 do ano 2000 porque o Coiepa nasceu precisamente nesta altura 2000 sinto-me feliz por ver aqui as nossas autoridades tradicionais como bem foi dito elas nos remetem a que não nascemos ontem nós viemos de organizações de filosofia filosofias de religião tradicional e quando dissemos religião tradicional não estamos a falar de feitiçarias não estamos a falar da verdadeira religião que conhece que reconhece em Deus criador que reconhece em Deus que pune o mal e que recompensa o bem esta religião guiou-nos e quando chega Jesus Cristo a dizer-nos que Deus é nosso pai nós africanos já dizíamos que Deus é pai e mãe suco onjali por isso me sinto feliz e obrigado a organização por nos trazer neste momento aqui de pensar Angola termos ali os representantes daquilo que somos angolanos sinto-me feliz também por estar convosco vos que escolheste que acolheste como eu acolhi a ideia hoje aqui materializada de um congresso nacional sob o título pensar Angola a semelhança do que aconteceu em 1990 em Portugal em que tivemos também o prazer de ter uns momentos neste congresso organizado no exterior hoje aqui organizado pela mesma figura aqui presente o senhor doutor Francisco Viana por isso para vós todos aqui presentes não digo meu muito obrigado mas as minhas salvas de palmas pensar Angola a nossa abordagem a minha abordagem neste momento é um resumo ontem hoje e amanhã para onde vamos já foi dito mas agora é a opinião do mais velho de 87 anos a dizer-vos que ontem já que estamos em vésperas das quintas eleições é importante que nos sentemos como nos sentamos no sentido de avaliar já que estamos em vésperas das quintas eleições qual é o rei sentemos como nos sentamos no sentido de avaliar já que estamos em vésperas das quintas eleições qual é o rei sentemos como que vem contra ele com 20 mil sentar-se e estamos sentados o senhor doutor Viana já nos disse a pena que sentimos por não estar aqui representado o partido que nos governa porque gostaríamos de ouvir e também com certeza haveriam de ouvir aquilo que vamos dizer os nossos políticos se envolverão naturalmente na caça ao voto e todos nós todos os eleitores teremos a oportunidade de analisar e escolher para em função dos proponentes e do perfil ético e político dos proponentes elegermos o melhor para termos um país ideal desenvolvido democrata e inclusivo o concílio Vaticano segundo disse-nos cito é plenamente conforme com a natureza do homem que se encontra em estruturas jurídico políticas nas quais todos os cidadãos tenham a possibilidade efetiva de participar livre e ativamente de um modo cada vez mais perfeito e sem qualquer discriminação tanto no estabelecimento das bases jurídicas da comunidade política como na gestão da coisa pública e na determinação do campo e fim das várias instituições e na escolha dos governantes do mesmo modo a conferência episcopal de Angola e São Tomé já em 1992 para prevenir e para ajudar as eleições as primeiras eleições dizia também cito as eleições anunciadas para setembro só serão democráticas e válidas se forem livres e justas mas não serão livres nem justas se forem realizadas debaixo de opressão e do medo por isso ninguém pode ser obrigado a entrar nesta ou naquele partido ninguém pode ser ameaçado de qualquer represália se não votar nesta ou naquele candidato esta nossa recomendação não é feita gratuitamente a sua razão de ser não é só preventiva já é também medicinal dizíamos isto em 1992 e as palavras hoje também caem certo cai em certo uma recomendação que não é gratuita porque todos sabemos os temores que pairam sobre WCNE como a logística das próximas eleições todas as mensagens da ciasta de 1975 a 1992 procuraram sanar as feridas que trazíamos tanto da guerra colonial como da guerra civil estas mensagens foram publicadas e estão à disposição de quem quiser ler 46 anos depois cá estamos nós para voltar a lembrar a mensagem da reconciliação do perdão e do diálogo no hoje os passos reais foram dados tanto no campo da reconciliação do perdão e do diálogo porque não discriminar na reconciliação prática temos de facto a homenagem e a entrega dos restos mortais aos familiares e o pedido de perdão tanto do presidente da república como do ministro da justiça dos direitos humanos relativamente às vítimas do 27 de maio e no diálogo tivemos indícios animadores por parte do titular do poder executivo no início do seu mandato no decurso do mandato e no final do mesmo temos notado uma falta de abertura ao diálogo a que se propôs no início especialmente com os partidos da oposição relativamente ao diálogo poderíamos lembrar o que disse Paulo VI na Iglesia Mussuam ou o que diz o Papa Francisco para o dia mundial das comunicações sociais que decorre no próximo domingo Papa Francisco diz dá-nos como título saber escutar com o ouvido do coração é um exercício difícil mas é um exercício possível e sem ele de facto não há diálogo possível se não houver capacidade de escutar com o ouvido do coração está bem hoje os responsáveis da governação já aludiram que queremos uma Angola desenvolvida mais democrática e mais inclusiva e fazendo uma retrospectiva eu diria que sem complexos do veteranismo já vimos as coisas boas feitas no desenvolvimento muitas coisas também no segundo momento poderíamos dizer que apesar com ou sem as causas conjunturais muita coisa se poderia ter ainda feito entendemos porém que tem havido também recuos nesse combate à corrupção como sobejamente se tem dito na imprensa para Angola do futuro para Angola do futuro para Angola que queremos podemos também recorrendo a mensagem da C.A.S.T. dizer que há esperanças e quando houver vida há esperança e essas esperanças que não sejam goradas e que essas esperanças nos conduzam a reconhecermos todos a necessidade da separação das atividades dos partidos políticos enquanto revestidos do poder do governo pelo voto do povo haja separação com as atividades puramente partidárias no sentido de não se confundir o povo na altura do voto para finalizar já que tenho ainda dois minutos para finalizar citaria o Papa Francisco quando nos diz a citação é um bocado longa mas vou ter coragem e vou ter coragem de escutá-la quando a sociedade local nacional ou mundial abandona na periferia uma parte de si mesma não há programas políticos nem forças de ordem ou serviços secretos que possam garantir indefinidamente a tranquilidade e isto isto não acontece apenas porque as desigualdades sociais provocadas 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 a reação violenta de quantos são excluídos do sistema mas porque o sistema social e econômico é injusto na sua raiz assim como o bem tende a difundir-se assim também o mal consentido que é injustiça tende a expandir a sua força nociva e examinar silenciosamente as bases de qualquer sistema político e social por mais sólido que pareça concluo pensar Angola é partir do princípio de que em Angola os cegos ouvem os surdos mudos vêm e a sociedade civil incluída a igreja e esta corresponsabilidade acrescida fala pensar Angola é de facto recusar o modelo de partido do Estado independentemente de quem ganhar as eleições pensar Angola é dizermos que a inclusão no seu sentido pleno é isto que em oportunidades iguais veja-se apenas na competência na cidadania e a ética pensar Angola é dizer não a logística eleitoral organizada de fora Agostinho Neto Aldo Roberto Jonas Avimbe Deus Todo Poderoso perdoou-vos as vossas fraquezas perdoou-vos tudo de mal que fizeste e nós também vos perdoamos e nós também dizemos que descanseis em paz tudo que de positivo fizeste nós queremos seguir com a mesma bravura e que a vossa bravura nos acompanhe nesta hora de mudanças obrigado Aplausos 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 Aplausos